No BBB 24, em uma conversa com Giovanna, Bim se mostra preocupado ao pensar que pode ser eliminado no paredão contra o Davi. E o próprio Bim acaba tendo má ideia para Davi ser expulso do programa. Bim ofereceu uma bebida extremamente forte para Davi, na intenção de que o baiano perdesse a linha e fosse para cima do Bim para, de alguma forma, agredir. No entanto, a armação do Bim foi descoberta por uma pessoa improvável. A produção se envolveu no caso e resolveu tomar uma atitude radical. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do BBB. Aproveita e me conta quem você quer que saia nesse paredão, Bim ou Davi? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O Bim resolveu conversar com a Giovana sobre o paredão entre ele e Davi. Acontece que o Bim se mostrou preocupado ao pensar que ele pode ser eliminado para o Davi. É nesse momento em que o Bim vai revelar para a Giovana que ele tem um plano para que o Davi seja expulso do programa. E assim o Bim não sairia no programa na quinta-feira, afinal o Davi já teria saído. Bim disse para a Giovana, eu tenho um plano perfeito para que o Davi seja expulso. Ainda hoje, está tudo esquematizado aqui na minha cabeça. Giovana é claro se preocupa com o plano de Bim, porque é arriscado. E pergunta, o que você está pensando fazer, hein? O Bim, olha lá, não vai se complicar. Você sabe que o Davi é forte lá fora e isso pode ser revertido contra você e você pode sair amanhã. O Bim rebate. Eu não tenho mais nada a perder. Tudo indica que o Davi será o campeão. Eu, pelo menos, tenho que tentar fazer alguma coisa para tirar o prêmio das mãos dele. Essa é a minha última cartada. Giovana, interessada e curiosa, pergunta. Mas o que você está pensando em fazer? Como você pensa em expulsá-lo? Bim não revela qual será o seu plano, mas ele diz. Fica atenta que você verá logo mais. O meu plano vai ser colocado em prática e o Davi será expulso hoje. Escuta o que eu estou te falando. Giovana, então, fica preocupada e Bim se prepara para colocar o seu plano em prática. Enquanto isso, o Davi estava dançando com Alaini, Bia e Alegretti. Quando, de repente, o Bim se aproximou por ali e disse. Ô Davi, será que a gente pode trocar uma ideia? Sem maldade, numa boa. Davi, é claro, estranhou a atitude do Bim, mas acabou aceitando o convite para essa conversa. Sem desconfiar de nada, Davi seguiu o Bim para um canto mais privado ali da festa, para que eles ficassem a sós conversando. É claro que Alaini e Bia que viram a cena do Bin Laden chamando-o, o Davi estranharam. Elas acharam tudo muito estranho esse pedido do Bin e comentaram. Alaini disse. O que será que o Bin vai fazer? Será que ele está armando alguma coisa para tentar queimar o Davi? A Bia responde. Eu acho que sim, viu? O Bin está desesperado. Ele deve estar tentando querer limpar a barra dele com o Davi para tentar se salvar do paredão amanhã. Mas já parece um pouco tarde. O Bin deveria ter feito isso antes, se ele queria uma reconciliação. Alaini e Bia ficam ali de longe tentando entender o que é que está acontecendo na conversa dos dois. O Bin e o Davi iam começar a conversar. Porém, antes disso, o Bin pegará o copo dele e do Davi e diz. Peraí, mano. Antes da gente conversar, eu vou buscar uns goró para nós. Aí a gente pode conversar mais à vontade. Fechou? O Davi, ainda sem desconfiar de nada, disse que tudo bem. E o Bin saiu dali para ir até a mesa de bebidas. Chegando lá, o Bin começou a colocar todas as bebidas possíveis dentro do copo do Davi. Fazer uma misturança e tanto. E colocando álcool, álcool, álcool cada vez mais. Em seguida, o Bin disse. É hoje que eu faço esse baiano mostrar quem ele é de verdade. Vou embebedar ele até ele vir para cima de mim e me bater. É hoje que eu faço ele ser expulso dessa casa. Em seguida, o Bin voltará para a conversa com o Davi e entrega o copo cheio de álcool. O Davi logo vai cheirar o copo e percebe que tem algo estranho. Ele diz. O Bin tenta rebater dizendo. Nada, mano, isso daí tá fraco, é só essa bebida que tem o cheiro forte. Pode beber, bebe aí que tá suave. Os dois então começam a conversar sobre as coisas de jogo. Bin vai falando que ele sabe que errou com o Davi naquele dia da briga. O Davi também diz que errou e os dois vão conversando. Alane e Bia vão acompanhando tudo e ficam bem atentas para caso alguma briga aconteça, elas saiam para intervir. A Bia diz. Ai meu Deus do céu, será que o Davi e o Bin vão brigar de novo? Esses dois aí estão brincando com fogo. Enquanto isso, Bin e Davi iam conversando. Até que chega em um certo momento em que o Davi vai simplesmente pegar o copo para beber o seu drink. Porém, nesse exato momento, a produção do programa resolve agir. A produção do programa, sabendo que a bebida estaria muito forte, resolve agir e impedir que Davi beba essa bebida. Porque o Davi poderia se descontrolar e uma nova expulsão poderia ser feita dentro do Big Brother. É por isso que nesse momento um aviso vai aparecer naquela TVzinha. Sabe aquela TVzinha que aparece atenção, que aparece as estalecadas e tudo mais? Pois é, nessa TVzinha estará dizendo. Davi, trocar microfone. O Davi então, que estava prestes a beber a sua bebida praticamente batizada, vai largar o copo e não toma absolutamente nada, nenhuma gota do que está ali. O Bim fica completamente frustrado e parece não acreditar que o seu plano não deu certo. O Davi então sairá ali da conversa com o Bim e vai lá pra dentro. Alane e Bia ficam bastante aliviadas e Alane diz. Ai, ainda bem, ainda bem que o Davi foi trocar o microfone. Eu já estava aqui com o coração na mão preocupada com o que poderia dar essa conversa desses dois. Ainda bem que o Davi foi trocar o microfone. O Davi lá do lado de dentro foi trocar o microfone, entrou na dispensa e tudo mais, trocou o microfone e logo em seguida voltou para a festa. O Bim até tentou voltar a conversar com o Davi, mas a Alane e a Bia não deixaram o Bim se aproximar. As duas chamaram o Davi pra conversar e ficaram ali meio que protegendo o Davi do Bim. E foi assim que o Bim não conseguiu realizar o seu plano de expulsar o Davi lá do programa. Porém, os internautas começaram a dizer que o Bim deveria ter tido alguma punição, por claro, ter tentado fazer um plano mirabolante, uma sabotagem para o Davi. Mas eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que o Bim deveria ser punido pelo que fez ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Big Brother Brasil. Até o próximo vídeo, pessoal!